O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, autorizou hoje o ex-ministro Gedel Vieira Lima a cumprir prisão no regime semiaberto. A repórter Sabrina Pires traz os detalhes ao vivo, direto do jornal da redação do Jornal da Gazeta. Boa noite, Sabrina. Oi, Luciana. Boa noite a você, o Laércio, a todos. E olha, na prática, o ex-ministro vai poder sair para trabalhar. Ele já cumpre prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, isso por causa da pandemia e o Supremo já tinha visto o risco de morte para o ex-ministro, por isso deixou ele em casa. Gedel Vieira Lima tinha duas condenações, uma por lavagem de dinheiro e essa continua valendo. E a outra, que ficou bastante conhecida, condenação e que foi derrubada pelo caso de associação criminosa, no episódio em que a Polícia Federal encontrou 51 milhões de reais em dinheiro vivo no apartamento dele em Salvador, na Bahia. Ele cumpre agora, então, com essa decisão, 13 anos e 4 meses de prisão e ele foi condenado também a pagar uma multa de 1 milhão e 700 mil reais. Ele era secretário de governo do ex-presidente Michel Temer. Além de Gedel Vieira Lima, o irmão dele, o ex-deputado do MDB, Lúcio Vieira Lima, também foi condenado, no caso dele, a 10 anos de prisão e a 900 mil reais de multa. Segundo o Ministério Público, na época da denúncia, além de Gedel e também de Lúcio, a mãe deles, Dona Mar Lúcio, segundo a denúncia, lavavam dinheiro por sete anos com prédios e questões imobiliárias. E daí que eles conseguiram esses mais de 51 milhões de reais que estava no apartamento. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Sabrina.